One Piece 921 nos traz coisas bem interessantes, muito mais do que a beleza de Komurazaki, temos a pista do personagem que vai ser peça fundamental na vitória da maior guerra que se aproxima. E também deixo aqui alguns pontos para explodirem sua mente com uma possível verdadeira identidade de Kiyoshiro, um dos maiores mistérios do arco de Wano. Quer saber desses segredos? Então se lhe eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Jornari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem porque One Piece 921 nos traz coisas bem interessantes que podem bagunçar a sua mente. Quem é Komurazaki? Por que ela fez tudo isso nesse episódio? Quem é Kiyoshiro? Por que diabos temos Karibou em Wano? Não foi uma coisa aleatória e eu vou explicar tudo isso para vocês. Primeiro aproveita para se inscrever se você ainda não inscreveu, ativa o sininho para receber todas as notificações. Escritão Mangalático, deixa o like para dar uma fortalecida. Então bora lá falar de One Piece 921 e todos os seus mistérios. Começo dizendo que eu realmente fico feliz que a equipe de produção do anime está assistindo aqui o canal Manga Q, porque foi só eu comentar nos vídeos anteriores sobre eles não adaptarem histórias de capa do mangá há mais de uma década. E olha só, eles fizeram uma adaptação aqui explicando como Karibou foi parar no país de One e dentro daquela prisão. Tudo bem que eles pegaram apenas algumas imagens das capas e coloriram elas sem usar qualquer tipo de animação, mas já é uma vitória para os fãs. Sem essa história de capa, como poderíamos ligar o cabelo molhado chegando no país mais isolado do mundo? Que tenhamos mais adaptações das histórias de capa, quem sabe eles usem isso para fazer fillers, que seria muito bom. Bom, esse episódio aborda o capítulo 928 do mangá, caso você queira ler. E aqui temos Karibou que nos dá uma informação muito interessante, que muitos ficaram confusos nos episódios anteriores. Mas antes de falar sobre essa informação, falemos de Karibou que é um super novo também, mas é bem inescrupuloso, se rebaixando a Luffy pedindo cupons para comer alguns bolinhos. Se Luffy der alguns para ele, Karibou se tornaria um subordinado de Luffy. Luffy rechaça ele e diz que não vai dar nada. E Karibou trabalhe para conseguir os seus cupons. E aí vem aquela parte que mata a charada de porque Luffy e Kid conseguiram carregar tantas pedras enormes, mesmo algemados com o Kairoseki. Karibou nos confirma que as algemas foram realmente modificadas, parecerem de alguma forma mais fracas e eles conseguirem se movimentar e trabalhar. Mas mesmo para o cabelo molhado, elas não são fracas o suficiente. O que nos mostra que como Luffy e Kid são mais fortes quanto a resistência de Kairoseki. Mas faz sentido que elas não sejam 100% puras, visto como eles conseguem se mover. Bom, Karibou estar em Wano também galera, não é puramente acaso. Fala a verdade, a sua logia do pântano é extremamente absurda se utilizar a favor da aliança samurai. Ele pode armazenar um exército dentro da sua barriga. Karibou mesmo alegou que os seus pântanos que ele pode produzir são sem fundo. Dando-lhe aí o poder de armazenar praticamente tudo dentro do seu corpo e que deve ser peça-chave em algum momento do ataque. E nas minhas apostas, Karibou vai ser a carta na manga para a vitória dos aliados. Oda não reintroduz personagens se não tiverem uma participação especial. Então definitivamente é um personagem para ficarmos de olho aqui no país de Wano. Vamos então para a capital das flores, onde vemos a belíssima Komurasaki. Fala sério, fazendo todos babarem por ela. Eu estranhei esse fato porque é algo que geralmente Hancock fazia com os homens. Mas temos aqui outra pessoa com beleza e charme equiparáveis. Ela é descrita como a Oiran número 1 do país. Se você não sabe, assista o vídeo anterior que eu fiz. Mas para mim Karibou ganhou esse posto aqui de Oiran número 1 porque ele se vendeu por apenas um cupom de Kibidangos. Bom, três homens velhos aguardam na frente da procissão dizendo que vão matar a mulher. E eles não parecem estar de brincadeira contra esta declaração. Frank e Usopp tentam impedir eles, mas sem a necessidade porque esses homens acabam facilmente derrotados pelos guardas da procissão. Eis que temos a faceta da cortesã se revelando em um leve flashback contando a história de um dos homens que a tentou contra a sua vida. O velho homem amava profundamente a cortesã Komurasaki. E ela disse a ele que também o amava e que preferia que o velho fosse o primeiro a libertar ela pagando a sua multa, literalmente comprando ela. E quando o homem compra uma cortesã e a liberta na cultura daquela época meio que feudal geralmente ela virava ou serva ou esposa desse homem. E ela diz que se o velho não fizer isso, Orochi vai fazer. Ele então cai nos encantos e decide resgatá-la vendendo todos os seus pertences, sua casa, seu armazém. E um detalhe que tem no mangá e o anime não mostrou o velho, vendeu até mesmo a sua família como escravos. Tudo isto para soltar Komurasaki. Ele pensou que Komurasaki veria uma vida feliz com ele, mas era tudo mentira. No dia em que ele foi libertar o seu amor, é recebido com risadas e piadas. Tudo não passou de um plano da cortesã para tirar todo o dinheiro do homem. E Komurasaki não está sozinha, ele tem um parceiro, Kiyoshiro, o atual líder da Yakuza. Komurasaki diz ao velho que ele deu o seu dinheiro a ela e ela gastou todo esse dinheiro. Kiyoshiro parece que está cuidando de Komurasaki e esta ligação deles talvez possa ser explicada. Bem, vamos levantar alguns pontos aqui galera. Komurasaki tem quase 99% de chances de ser irmã de Momonosuke. Sua idade bate perfeitamente e a presença da personagem na história não é algo para um personagem qualquer, mostrando a sua importância para todo o enredo. Primeiro vamos falar desta atitude, entre aspas, deplorável de Komurasaki de enganar homens e roubar todo o seu dinheiro. Eu mesmo provavelmente cairia aí nos seus contos. Bom, ela diz que homens são apenas cães que levam dinheiro a ela e que ela despreza totalmente aqueles que são pobres e tipo uau, quebrou meu coração aqui Komurasaki. Mas apesar disso eu não consigo sentir ódio ou raiva da personagem Komurasaki. Claro, o que ela fez com aqueles homens não é nada legal, tem uma explicação óbvia, mas eles estavam traindo sua família para ir encontrar uma cortesã. Eles venderam tudo o que tinham, incluindo seus entes queridos como escravos galera. Na esperança do que? De possuir a Komurasaki. No final ela apenas explorou a própria luxúria desses homens e eu posso ver porque ela não teria remorso em fazer isso. Eles não estavam certos em ponto algum. Em algum momento do passado, Ryori, a irmã de Momonosuke, deve ter sobrevivido com a ajuda de alguém. Para mim, esse alguém pode ter sido o próprio Kiyoshiro, que deve ser um dos samurais que Kinemon busca para o seu levante, o seu ataque. Kiyoshiro guardou e protegeu Ryori, mas ambos perderam quem sabe as esperanças de algum dia ser possível restabelecer o reino do clã Kozuki e seguiram com suas vidas. Ryori sem nada e tendo que viver escondida, deve ter passado maus bocados e na mão de homens que devem ter lhe causado algum tipo de trauma. Desses traumas, quem sabe surgiu aí a persona de Komurasaki, a mulher que apenas esmaga homens como se fossem baratas. Sua única pretensão é o dinheiro. Talvez seja um plano óbvio para se aproximar de Ryori e se vingar de sua família. O samurai que ajudou em sua fuga, assumiu o nome de Kiyoshiro e passou a ser dono da casa de câmbio na capital das flores, criando até mesmo um certo renome e virando o atual líder da Yakuza. Na minha visão, Kiyoshiro tem três possibilidades de ser outra pessoa. A primeira delas é que ele seria um dos retentores de Oden. A segunda, ser filho de Kinemon, já que as suas feições são muito parecidas com Otsuru, que é a mulher de Kinemon. E a terceira, ele ser filho do próprio Ryogoro, o vovô que está na prisão de Oden. As cores dos cabelos são a mesma. E eu duvido que Kiyoshiro não se encaixe em alguns desses três pontos para a sua verdadeira identidade. Kiyoshiro é um homem alegre que gosta de beber, embora quando ele está ali intoxicado, bêbado, ele parece não ter medo de falar sem rodeios sobre o Shogun Kurosumi Orochi. E apesar do perigo em potencial disso, ele até mesmo zombou do Shogun por acreditar em uma profecia feita pela família Kouzuki sobre a sua queda. O que me incomoda aqui nisso tudo é onde entra a pequena Otama que simpatiza com o clã Kouzuki. E para isso, ela precisa conhecer a família, os seus feitos ou mesmo a profecia. Seria ela talvez filha de Ryori, sobrinha de Momonosuke, mas qual a história por trás dessa separação? Teorize, meus amigos, porque é bastante informação para vocês processarem. Poxa, é isso galera, eu acredito que realmente Komurasaki é uma faceta talvez de Ryori. Temos alguns mistérios que vão se desvendar ao longo de toda a jornada do anime até chegar aos capítulos mais atuais do mangá. Que no mangá, eu deixo aqui claro para vocês, Komurasaki ainda é um completo mistério. Tivemos algumas confirmações, mas eu mesmo desconfio de alguns pontos sobre essa personagem porque vocês vão ver que ela é muito estranha. Ela tem uma dualidade de personalidade que é difícil de ser explicada dentro do contexto da história. E Otama confunde completamente, ela tem 8 anos. A pequena Ryori, quando Momonosuke foi jogado para o futuro, tinha 6 anos. Então, esta Komurasaki teria na faixa dos seus 26 anos o que bate com a sua aparência e tudo mais. Só que Otama realmente me confunde. Quem seria essa garota? De onde ela veio? Quem são os seus pais? Quanto a Kiyoshiro, eu realmente aposto em uma destas 3 opções. Ser um dos retentores de Oden desaparecido, sabemos que tem alguns que ainda não foram encontrados. Também temos ele ser filho do próprio Kinemon, o que seria interessante. Já que Kinemon ficou fora por 20 anos e quem sabe Otsuru estava grávida quando ele desapareceu. E convenhamos que Kiyoshiro é muito parecido com Otsuru. E também temos aí o vovô Ryo, que tem ali as suas tatuagens da Yakuza. E a cor do cabelo, a esquema de cores, a paleta é a mesma do cabelo de Kiyoshiro, que atualmente é o líder da Yakuza. Então, sim galera, eu acredito que alguma dessas 3 opções seja a real identidade de Kiyoshiro. Mas e você? Quem você acha que é? Tanto Koburasaki, Otama e Kiyoshiro? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber, quem sabe a gente não faz uma teoria sobre isso. Galera, se você curtiu esse vídeo, deixa um likezão aí, acha que Karibou vai ser o novo chapéu de palha. Se sim, compartilha esse vídeo, chama os amigos aqui para o canal, fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui!